Fala galera, estou aqui para mais um vídeo para vocês, esse aqui que é um clássico dos arcades, Crime Fighters 2 ou Vendetta, como ficou conhecido em alguns lugares, um jogo de briga de rua bem tradicional como era feito aí nos anos 80, 90, bem na linha aí, Shoot of Rage, Final Fight, Double Dragon, esses jogos todos, mas isso aqui era bem interessante porque ele dava para você jogar 3, 4 ao mesmo tempo, que não era uma coisa muito comum, tá, nos videogames da, os arcades da época, tá, então a gente vai, é um jogo da Konami, como vocês podem ver, é lançado em 91, Crime Fighters, tua versão aqui do jogo escrito Crime Fighters, que eu acho que é a versão americana, se eu não estou enganado, Vendetta, como ficou conhecido também em alguns outros lugares, então, vamos lá, eu vou jogar cara, com o Hulk, o Hulk era o que a galera, menos gostava de jogar no, no fliperama, mas, vamos lá, Ah, é o bom desse jogo que eu gosto, olha, é que a porrada tira muito sangue, a porrada tira sangue, pra gaceta, Ah, ainda lembro, ainda lembro, ainda lembro, Ah, ainda tomei uma, Caralho, meu Deus, Caralho, meu Deus, perdi uma ficha, já logo aqui no início, Vamos lá, vamos lá, de novo, Tentando acostumar aqui com, com esse controle, caralho, a gente acostumado a jogar, o arcadezão lá, É bom que o jogo tem uma quantidade grande de objetos que a gente pode pegar, arremessar, Tchau, tchau. Vamos lá. Estágio 1, limpo. Aqui, gente, não economiza não. Estágio 1, limpo. Estágio 1, limpo. Estágio 1, limpo. Estágio 1, limpo. Baraka! Por que isso aqui negou o final fight? Por que isso aqui a gente põe uma porrada, dói pra caceta, machuca, tá? Caralho, eu não consegui levar por lá em cima de mim. Corre, porra! Caralho, eu não consegui levar por lá em cima de mim. Começou uma sacanagem. Vamos lá, cara! Tomei! 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 Esse que é o cara Me cilindro Olha aí Olha aí como o cara é doido O cara é mistura de balderrama Que gigante Vou de novo Maluca, foge pra gaceta Matei, porra Eu tô mais creio O que é isso? O que é o gazelinho? Ah, eu não posso nem falar essas coisas do gazelinho. Vai, vai, vai! 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 Só na chicotada O amigo bate pra caceta 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 Pois é, cara! Vamos continuar Vai dar Vamos, 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 vamos Pôrra! Pôrra! Eu acho que na época do arcade, cara, quando eu jogava isso aqui, essa foi a fase que eu cheguei mais longe com uma ficha só e mesmo assim eu tava jogando 3. Tá chovendo a misturação, cara? Porra, eu esqueci disso, cara! Comigo é assim! É um negócio de ralo É um negócio de ralo E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. espero que vocês tenham gostado Prime Fighters 2 o jogo fez parte da minha infância de muitos amigos meus e tamo junto até o próximo vídeo, valeu!